Mais uma princesa da Disney é a Branca de Neve! O castelo da Branca de Neve é todo azul também, mas é um azul mais forte do que da Cinderela. É bem intenso! Também tem dois pilares e um telhadinho aqui em cima, todo em alto relevo. Mas a sacadinha é o diferencial de toda princesa. E o dela não é diferente, também tem! E toda de tijolinhos! A Branca de Neve dispensa comentários, pois ela é muito famosa! Infelizmente não vieram os sete anões, mas ela também é muito querida! A sua cabeça mexe pra lá e pra cá e o seu corpinho também! As mangas do seu vestido continuam bem bufantes e a sua gola bem alta! O seu cabelo pretinho é muito charmoso e tem uma tiara vermelha ornando com seu batonzinho! É muito bonitinho ver todas as princesas em pézinho! Eu gostei demais! E vocês? Agora vamos colocar a princesa Branca de Neve bem aqui na sua sacadinha, no seu castelo! Maravilhosa! 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 Maravilhosa!